A BATALHA PELO ÚLTIMO PRESENTE Alô? Alô, Pica-Pau falando? Pica-Pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora. É... eu tava... é... saindo agora mesmo quando você ligou. Ai, ótimo, porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles. O... presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station. Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos. Embrulhado e tudo. Ai, que legal, até daqui a pouco. Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não! Ufa! O último! Ei! Solta o presente dos gêmeos! Este presente de aniversário é pros meus sobrinhos, Dentita e Bigodinho. Quem quer amostra de queijo grátis? Seu Cuco Maluco de Cabeça Vermelha! Ah! Ufa! Ufa! Então, você quer brincar com comida, não é? Amostra de queijo! Amostra de queijo! Ika-Pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns. Ah, eu tô no meio do trânsito. Quando eu colocar a mão nisso aí... Ah, olá, bela bailarina. Você, por acaso, viu um... Ah, Mag Station! Ei! Passarinho, você não vai fugir de mim agora! Amostra de queijo! Hum... Agora você me deixou muito nervoso! Hã? Agora eu sou o rei do mundo, picado! Não acredito que eu perdi pra uma morsa. O Mag Station, por favor. Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso. Obrigado. Atenção, clientes. O estabelecimento está fechado. Nós reabriremos amanhã às 10 da manhã. Peraí, por favor. Não, não. A gente está preso aqui. O que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom. Você que é. De nada, você que é ótimo. Peraí. Peraí, por favor.